Eu não sei se você poderia se aproximar, apresentar um pouquinho o seu caso para o Alex. Entra cá. Deixa eu falar. Sim. O caso dele é super interessante, até passou muitos médicos, que deram remédios, diagnóstico. Eu achava inacreditável. Então, eu vou deixar ele para você falar um pouquinho a sua própria experiência para a gente compartilhar. É. Psiquiatras me deram vários diagnósticos, transtorno bipolar, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade de generar cuidado. Mas, na prática, eu me referendo a dificuldade de dormir, insônia, dor no corpo, dificuldade de concentração, uma ansiedade generalizada. Desde que eu comecei o Tai Chi, eu estou conseguindo receber um autodomínio melhor do corpo, das emoções, mais disciplina, mais controle. O sono melhora um pouco, né? Tudo vai melhorando devagarinho, mas assim, uma melhora assim. Mas, você pode falar um pouquinho desse diagnóstico que o médico, o diagnóstico que você já fez faz quanto tempo? Foram várias médicas, né? Então, por exemplo, o transtorno bipolar tem um ano que eu tenho esse diagnóstico. Aí, o transtorno de déficit de atenção já vão fazer três anos. Tá. Mas eu estou há mais de três anos aí buscando uma solução. Então, uma coisa que eu não sei o nome. Talvez nem o nome. É. E também, médicos, já estavam falados, a verdade, passamos remédios. Sem remédios, a pérdicos remédios. De lá pra cá, tá? E você está continuando a tomar? Sim. Continuo tomando remédio? Tá. Aliado aqui com o pai de cima. Tá. Então, eu lembro quando ele chegou, o mais interessante foi na primeira sessão. Quando ele terminou a sessão, você pode falar um pouquinho como que ficou a situação? Sim, eu fiquei com as pernas muito pesadas e doloridas. acho que eu tenho uns 15 minutos na maca até ter força para levantar e andar. E aí, na segunda já foi menos, aí já na terceira já não tive mais essa dor. Tá. Então, se você, deixa eu começar a observar o que ele fala, apresenta algo bem interessante. Porque, ultimamente, eu não sei o motivo, provavelmente pode ter sido a pandemia, a guerra, tudo que aconteceu. Nunca, na minha carreira, eu recebi tantos casos ligados com espírito. tá? O nível espiritual. Em um primeiro caso, foi um aluno, Alexandre, que era meu aluno chinês, ele veio junto com o pai, o pai me trouxe ele para cá, porque ele é um médium espírita, da espiritual, espiritismo, exatamente. e ele me contou com o que que veio, porque ele desmaiou durante a sessão de médium. Ou seja, a minha tradução, minha interpretação foi, durante a sessão, a aneja dele foi sugado e ele perdeu a consciência. Tá? Esse foi o motivo. Esse foi o meu primeiro caso, mas já faz 15 anos. mas desde o último mil ano para cá, esse número acrescentou no mínimo quase mil vezes. Porque, não sei se, tem um, né? Acabou de chegar o Carlos, que é um deles, e a semana passada, eu recebi mais um caso, que é um caso bem interessante. A mãe dele acaba me mostrando o vídeo, como ele condicionava, ficar desse jeito assim. Aí, ele foi procurar a Ubanda, parece que, não sei aonde, que é uma mãe santa muito famosa, que lembra, parece que o primeiro começou a pegar assim. E essa mãe santa, falou com a mãe, o rapaz que é maldado, Otávio, e olha, eu já fiz tudo que eu pude, não sei mais o que fazer. Ou seja, o problema que está lidando com o espírito, espiritual, mesmo a mãe santa já falou que não sabe mais o que fazer. Então, ele foi trazido pela mãe para mim na semana passada, aliás, deixa eu ver, não, dessa semana, no começo da semana e ontem ele fez a segunda sessão. Agora, vocês vão começar a entender algo interessante, tá? Ele falou que após a sessão, aquela sensação de que ficou 15 minutos permanecendo nas pernas dores. O que ocorreu exatamente igual com o Otávio na primeira sessão. Ele não está sabendo, porque a minha pena está dolorida, será o quê, umas coisas assim. e o caso dele, o incrível que aparece no diagnóstico, ele é bastante saudável, tá? Como parecido com o Carlos, eu cheguei lá, poxa, eu não consigo, eu não estava entendendo porque uma pessoa pode melhorar 90%, eu não sou tão bom assim, 90% de um caso zumbido, se fosse uma pessoa normal, isso não acontece, porque a gente deseja brilhante, mas na realidade não é assim. Uma pessoa que tem zumbido, por exemplo, ele vai, sabe, melhorou, olha, melhorou 10, 10%, alguma sensação melhorou 20%, 30%, e a coisa vai evoluir, isso é o normal, tá? Mas ele não, 90% e ele mesmo conferiu, porque a primeira vez quando eu toquei a parte dos rins, ele gritou, dá dor. Quando ele melhorou 90% e eu podia bater com força, ele não sentiu nada, isso é a maior prova, tá? Então, eu tenho meus recursos, ferramentas de detectar isso, tá? E confere. Então, as informações começam a se multiplicar, assim, passar um para o outro. O Otávio estava com isso, ela falou que procurou já estar há 20 anos, uma pessoa super saudável, é a segunda pessoa que eu vi que não sente dor na região que eu bato, o pessoal sabe onde é, na corte interna. Até hoje, todo mundo gritava de dor, ele sentia cóssega. É a segunda pessoa que eu encontrei na minha carreira. A primeira foi uma menina de 12 anos, tocou com essa risada, porque dá coisa, tá? A segunda foi o Otávio que foi sentido. Então, veja bem, uma pessoa, Otávio, por que poderia ter toda essa construção, fica sendo a mãe dele, me passou, me mostrou o vídeo para eu ver quando ele está, ele até cai desmaiado no chão, situação assim, sendo fisicamente ele totalmente saudável. Já foi em todos os lugares, o médico dele é um remédio pesadíssimo, convidou para o mesmo a coisa, tá? Inclusive, onde ele teve na sessão, até convidei, mas eu sou que ele já tinha combinado algo com o namorado, ele pediu desculpa, manda mensagem que vai participar na próxima vez. Então, você vê todas essas situações, eu expliquei para a mãe, que olha, você estava falando que essa situação também é espiritual, mas tem que lembrar, ele atinge o homem através de energia, na forma de energia, tá? Você pode sente pesar que ele é, sente pesar de coisa assim, mas de certa forma ele atinge o corpo humano pela energia. Através do tratamento que eu fiz, ou seja, eu estava fazendo o que? Desbloqueando o corpo dele pela energia. Então, ele sentiu melhor. Ontem ele veio, eu falo que a primeira vez de tanto tempo depois da primeira sessão, no dia seguinte, ele não teve nenhuma manifestação das coisas que aconteciam, tá? Mas depois disso, ele começa a sentir algumas tristezas, algumas coisas, isso faz parte, tá? Então, foi feita a segunda sessão e eu vi o caminho S, tá? Então, parcialmente, você tem que ir desbloqueando, mas é aquilo lá, tá? Você vê como eu falo anos sobre a fase 1, fase 2. Talvez agora a pessoa comece a cair a ficha. Vamos supor que se ele melhorou mais através do tratamento, mas ele não parte pra treino que o Hugo tá fazendo, ele tá falando, olha, ele é lindo, mas tá ajudando a acalmar, porque é um processo, não é janta, não é janta, não é janta que fazer algo rápido, que não vai acontecer, mas realmente eu convidei, vamos esperar que a próxima mês, quem sabe que ele venha e a gente já dá pra avaliar o estado dele, porque, segundo a mãe, a caso dele, ele já tava desesperado, ou seja, até a santa mãe fala que não tem mais jeito, eu entendo quem poderia ajudar, tá? O U, acredito que não, você chegou a entrar nessa área ou não? Aí você foi psicologia direta. É, psicólogo e eu vou na igreja também, mas... Tá, mas olha, eu não sei, independente, uma coisa foi comprovante, se você consegue melhorar sua parte energética, vai te ajudar a enfrentar essa situação independente à origem, mesmo que seja espírito, ou seja, do corpo físico. Eu dei um exemplo, é como se fosse um soldado e você não tem arma, se não tem arma, você só apanha, tá? Então, quando a gente treina a segunda fase, é justamente isso, atrás do seu treino, você vai conseguir fortalecer seu corpo pra poder combate. E eu falei basicamente dos pacientes, como que chegou, eu não falei a minha reação, tá? Pessoal já, pessoal que me conhece há anos, sabe que eu sou muito sensível energeticamente. Então, toda vez que eu tratei um caso, na primeira vez, especialmente, que me educava, o Carlos, e o Otávio, a primeira vez, eu senti algo em comum, tá? Alguma energia negativa tentando invadir o meu corpo, só que, como eu falo, eu tenho um escudo por fora. Chegar um certo nível, não vai mais. Não vai mais, tá? Por quê? Eu tento conectar a energia, deixando o corpo unificado, então, isso como fosse tornar um escudo pra mim, aí você começa a pensar. E se o Carlos não tem esse escudo? E agora? Ou o Otávio não tem esse escudo? E agora? Vai ser invadido. Porque, de certa forma, como a mãe que o Otávio falou, que o Otávio é como se fosse uma casa aberta. Porque vários pessoal falam que ele recebe, ele não sabe fechar a porta, tá? Não sabe fechar a porta e pronto. Todos respondem, o Otávio vem vindo, entrando, e ele entra, sai, faz a festa que eles quiserem, tá? E eu senti isso, tá? No dia que eu terminei, fiz, eu senti alguma coisa, mas só que eu sei que, olha, eu nunca fiz nada de errado, eu procuro, mesmo errei, eu sempre consertando. Então, eu acho que isso é algo muito importante pra você poder se conectar. Mantendo essa conexão, depois tudo se faz. Essa aqui é a minha, digamos, depoimento, né, pra compartilhar com vocês, porque eu falo do paciente, mas eu tô também participando dessa experiência, falando da minha reação. Ou seja, se uma pessoa tivesse algo parecido, já basicamente sei como lidar com ele já. Tomarei um pouco mais de precaução, de certa forma, e eu também sei qual parte que, né, como fazer pra espantar, talvez, desbloquear ou espantar ou pra expulsar, não, eu não quero entrar nessa parte como fosse da igreja, assim que, não, esquece, porque eu prefiro ficar na parte da linha de energia, porque eu sei que se a energia tiver boa, é a melhor comprovação, tá, porque eu comprovei através do tratamento, tem o Carlos, tem o Hugo, tem o Otávio, essa pessoa que tá lendo, ou a pessoa que tá longe, ele, ela passou a experiência do tratamento pela energia, tá melhorando pela energia, então, olha, eu não quero misturar as coisas, deixando, assim, misteriosa ou alguma coisa sobrenatural, porque, de qualquer forma, quando ele quer atingir você, tem que ser através da energia, tem que ser através da energia, então, ou seja, se sua energia tiver se boa, você tá livre, tá, você tá livre disso, não tenha preocupação sobre isso, ok? Muito bem, tá, então, vamos levantar, vamos...